Fala galera, meu canal é seu canal, vamos nós para mais um sufoco do acelerador. Ui, eba, racão brabo, vambora. Tamo aqui no Vitorone Valadares, nossa senhora, tá farofado demais. Carca a mão RPG, aqui não pode parar não, se para, carca a mão nesse trem. Ui, nossa senhora, é nóis. Agora é no off-road. Ui, eu vi um voltando ali. Ali, olha ali, ó. Rogerinho Bretas, 250 e nós 230. Conferi o microfone. Aí. O mato arranca o microfone fora do lugar. Os galhos nas árvores. Vão tentar pegar o homem. Tem mais uns três aí atrás, de mim, um de 450 e outro de 250. E eu de 230 no meio dessa moçada. Sofrendo pra lá. Carca a mão. Muito obrigado aos novos inscritos. Cai não RPG, cai não. Cai não. Gostou do vídeo? Ui. Carca a mão RPG. Gostou do vídeo? Clique no gosto. Compartilhe nossos vídeos aí. Eu devo estar falando alto, né, galera? Que eu não sei como é que está o áudio. Que a motoca berra alto demais. Vamos ver se a gente pega os outros dois lá. Nossa, que trilha brava. Ai, ai, ai. Nossa, acelera R1, acelera CRF. Essas férias estão sendo um espetáculo. Obrigado, senhor, por tudo que só tem me dado na minha vida. Ai, nossa senhora. Achei que eu ia ficar no buraco. Não é que isso for tão brabo. Me ajuda. Olha o Rogerinho aí. Manda um alô pra galera lá, Rogerinho. O chapisco está tomando pau aqui na trilha, Rogerinho. O chapisco está bom todo. Pra lá. Vamos embora, vamos embora pro sangue não esfriar. Vamos embora. Vamos fazer esse videozinho até lá em cima. Acelera, acelera. É nóis. Vai. Cai não, chapisco. Dá nesse trem. Trilhão aqui é bruto, galera. Deixei passar que eu não sei onde é que é. Vamos no freirão, olha lá. Vamos na cola dele. Apesar de eu não conhecer a trilha, mas vamos apertar. Vamos apertar. Vou perder o homem não. Se perder, já era. E aqui tem uns aíbanceiros do lado aqui que eu vou falar com você, viu? Se a mamãe ver que nós viemos aqui, ela chora igual um menino novo. Pô, meu Deus do céu. Onde é que meu filho foi arrumar? Olha lá a motocombo sai de lá, tá vendo? Onde é que eu já viu, mano? Você acertou a pedra? Acertou a pedra ali. A motocombo sai da traseira pra lá. O Rogério vai ajudar ele lá. Tá tudo beleza? Caiu? Mas tá bem? Tá bem? Então, beleza, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Clicou no... Gostou do vídeo? Clica no gosto. Compartilha o vídeo. Ajuda a nós a divulgar o canal aí. Que vai ter muito mais vídeo aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis em mais um vídeo. E aí, Vitoruno, governador, Valadares, Minas Gerais. Ai! E eu e o Rogerinho, Bretas. Rogério, Bretas! Nossa Senhora! Errei! Errei! Consertei! A pedra! Ai, meu motor! Para não! Alô! Bora! 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 Galera, dá uma pausa pra esperar o chapiscão que tá pra trás. Já que eu vou... Já que eu vou... Morrendo... Morrendo... E vamo que vamo... Continuar... Tem que dar uma distância... Ver poeira demais, senão cê não vê os buracos e as pedras. A manha aqui, galera, é aqui, ó. Não fica mexendo a embreagem, não. Só no totózinho do acelerador. Na hora que cê ver que vai ter um morro meio... Meio brabo. Cê acelera mais um pouquinho pra ela pegar mais velocidade. E aí ela pegando mais velocidade... Se o terreno tiver areiado... E deslizando... Ela traciona mais na velocidade e vai embora. Ela sobe. Se cê vier muito devagar, ela não sobe. Entendeu? Desculpa aí se eu tô gritando. O barulho da moto é muito. O Rogerinho encostou pra mim ir. Eu sou... Depois de quatro anos que eu não ando na trilha... Essa aqui é uma trilha nova, no Ivituruna, que eles me trouxeram. Tão quase me matando, mas tá bom. Tô precisando perder uns quilos. Mulher todo dia tá chorando. Você tá barrigudo. Nossa senhora. Sai fora do trilho, viu ali? Carro com a marcha, ó. Vim errado, ó. Tá vendo? Não pode abafar, não. Volta a mão. Se você abafar, você cai. O celular tá caindo do saco aqui. Tô sem camão back. Tô seco. Macete. Vambora. É, galera. Vocês não têm noção o tanto que é bom fazer uma trilha nesse lugar aqui. É muito show. Tá dando pra vocês verem aí mais ou menos. Vim no pedregulho. Vacilei. Agora já era. Acelera. Vai. Vai. Vai dar mole lá, RPG. Pega a KTM RPG. Bora. Ui. Tem que pegar a KTM 250 ali, não é possível. Bora. Acelera RPG. Só que os meninos estão acostumados aqui, né? Eu não tô. Quatro anos que eu não venho cá e tô andando com êxito 250. Aí, ó. KTM 250 eu tô andando com êxito. Então, bora. Olha que lugar fantástico. A KTM. A KTM. A Raiz. Carca a mão. Carca a mão. Carca a mão. Vamos que vamos. Vamos embora. Raiz demais de ar. Tem que tomar muito cuidado. Isso não é derruba, gente. Bate na mão da gente. Machuca. Muita raiz no chão, ó. Não para não, RPG. Sem pé no chão. Não pode parar, não. KTM. Busca ela. Oi. Aí, buscando todo mundo. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.